Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Pergunta, gente, pergunta que eu explico. As perguntas de hoje são... Vamos começar. Muita gente quer saber quais as sapatilhas que eu uso. Gente, eu uso várias sapatilhas, mas tem três sapatilhas que eu mais uso. A de pregar fecho, que é essa aqui, ó. Essas linhas de pregar fecho eclé, a sapatilha tradicional, que eu posso usar tanto com ponto reto quanto com ponto zigue-zague, né, que a gente usa mais. E a sapatilha que é aberta pra eu fazer determinados bordados e conseguir enxergar pra onde é que eu tô indo, principalmente o quilte reto. Essa sapatilha ela tem assim, nesse material, ou em ferro, assim, tanto faz. Desde que ela tenha essa abertura aqui, tá bom? São as três sapatilhas que eu utilizo. Gente, vocês não podem esquecer de fazer a manutenção da sua máquina. Principalmente quando você usa muito feltro, plumante, acrilom, manta, porque isso solta muito pó. Além do tecido tradicional que solta pó, esse material também solta muito pó. Então, você tem que tirar aquela pecinha ali de baixo e dar uma limpadinha e passar o óleo. Tem que fazer isso pelo menos uma vez por semana, tá bom? O ourinho tá o capeta hoje, gente. Nem eu tô aguentando. Fazer o quê, né? A papagaia da vizinha vive gritando. Vamos lá. Outra coisa que eu uso muito, as pessoas perguntam. Cola pano? O que é cola pano? Essa é a cola pano. Ó, vou tapar aqui a propaganda porque não estão fazendo pagar pela propaganda, entendeu? Aqui, ó, cola pano. Tem várias marcas, tá, gente? Mas tá sempre escrito assim, ó, cola pano ou cola para tecido. Tanto faz. Eu uso muito pra eu fazer aqueles trabalhos de pet aplique. Em vez de usar o papel termocolante, eu uso a cola que sai mais barato, né? A cola do que o papel, tá bom? E outra coisa que eu uso muito pra fazer meus bordados, quer dizer, meus bordados, que eu digo meus pontos bordados, porque eu não faço bordado nenhum, gente. Só faço aqueles pontos que tem na máquina. Eu utilizo uma linha, ó, linha para bordar para máquina. Dá o seu trabalho um brilho com essa linha, tá bom? Tem várias cores, aí depende de você, tá? Então, linha para bordar para máquina. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui mais uma vez. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, arroba a teoria, Cláudia Velasco, tá bom? E de dar like, de se inscrever no meu canal, de clicar no sininho para saber de tudo que eu posto, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Eu e o Bruno. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá bom?